Bom dia, um ótimo mês de julho, sou o pai André Silva, desejo a você uma ótima segunda-feira também. Convido você a fazer consulta conosco, WhatsApp, 1055-32-984-01-7070. Vamos uma oração para melhorar todas as suas vibrações e ter um dia excelente. Senhor, agradecemos por nos permitir iniciar mais um mês. Que julho seja repleto de bênçãos, realizações e momentos de paz. Que cada dia deste mês nos traga novas oportunidades de crescimento e aprendizado. Abençoe nossa segunda-feira, que ela seja o início da semana produtiva e cheia de energia. Que possamos enfrentar os desafios com sabedoria e coragem. Que cada pequeno sucesso nos motive a seguir em frente. Que tenhamos saúde, amor e harmonia em nossos lares e em nossos corações. Vem fazer consulta conosco, WhatsApp, 1055-32-984-01-7070. Vamos ter um acolhimento espiritual e te auxiliar da melhor forma possível. A integrar e conseguir as melhores coisas e suas realizações. Seus desejos, sim, serão muito bem recebidos e realizados. Ok? Um ótimo mês de julho, uma ótima segunda-feira. Faça o ritual da soprar a canela e seja muito feliz com prosperidade. Axé!